Nós estamos com um fogo de arto Um fogo de arto Duas grandes das as mesmas Um fogo de arto Olhe o fogo Vamos lá Lique Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . . . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. um 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 e o o o o o o o o Vamos lá para comer. Vamos lá para comer. Vamos lá para comer. O que é isso? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem. 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 Enfim, um dos! Vou dar um pouco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!